Oi mano, olha só gente, muito boa noite, muito boa noite, pra você que acompanha a nossa transmissão, nós estamos ao vivo aqui na Rua Borba, no bairro Iraci. Bom dia, nossa transmissão, muito boa noite, nós estamos ao vivo aqui na Rua Borba, no bairro Iraci, olha só, um estabelecimento comercial, uma sorveteria, que é a sorveteria chamada Bambino. Acabou de sofrer um assalto, dois criminosos armados, um ficou na moto e o outro saiu e acabou levando o aparelho celular do proprietário e também acabou levando uma quantia em dinheiro. Compartilha a transmissão que ele tá chegando comigo, alerta, nós vamos passar aqui, fala aqui seu menino, sem parecer mesmo. Como é que foi a situação, eles encostaram a moto aqui, o garupa desceu? Eles pararam a moto aqui na frente, né, aí desceu um, que foi, pegou pelo meu braço, me arrastou lá pro depósito, lá atrás, aí mandou eu deitar, eu deitei, aí o outro entrou também pra ajudar o mototáxi. Ele tava com camisa de mototáxi? O que entrou ou o que tava na moto? O que tava na moto, ele entrou também, todos os dois entraram lá pra fazer o assalto, foi eu e a menina que trabalha comigo, todos os dois foram assaltados, levaram o celular dela também. Ah, levaram o seu celular e das meninas, funcionários. Isso. E aí eles eram agressivos também? Agressivos demais, todos os dois com revolve na nossa cabeça, aí a gente não falou nada, né, aí eles trancaram lá no depósito e saíram, aí eu destranquei o depósito e saí por trás já. Aí eles chegaram a trancar o senhor? Trancou lá no depósito lá, deixou nós trancados lá no depósito. Gente, olha, um assalto aqui na rua Borba, Solveteria Bambino, Solveteria Bambino sofreu assalto, os criminosos estão armados e violentos. Era uma titã. Era uma titã, vizinho, com a moto que eles estavam? Era. Já estão me ligando pra polícia militar, atenção, os guerreiros aí da polícia militar, os guerreiros da polícia militar, passem aqui na rua Borba, no bairro Iraci. Os guerreiros da polícia militar, por gentileza, passem na rua Borba, no bairro Iraci, compartilha a live. Olha só, os dois armados aqui, o proprietário acabou de falar pra mim, os dois armados botaram, eles apontaram a arma na cabeça de vocês, vizinho? Foi, botaram a revolve na minha cabeça e na cabeça da minha que trabalha comigo aqui. E aí o que é que eles falaram? Me dá o dinheiro? Me dá o dinheiro, passa o dinheiro, passa o celular, passa tudo, passa tudo e sei que eles fizeram arrastão aí dentro. Levaram o celular de todos os funcionários e o seu? Sim. Então, possivelmente, eles vão fazer outros assaltos. Camisa de mototaxi vermelho e amarela, gente, uma camisa de mototaxi vermelho e amarela. Eles não são mototaxi, eles são bandidos travestidos de mototaxi. E os mototaxi não assaltam ninguém, mototaxi trabalhador. Aconteceu um assalto agora na rua Borba, nós estamos aqui na altura da soveteria, aqui é bairro Iraci, rua Borba. Próximo ao estádio, Floro Mendonça já, bem quase à esquina da rua Manaus. Soveteria Bambino, rua Borba, rua Borba próximo, quase próximo já aqui à rua Manaus. Um assalto à mão armada, os criminosos violentos, vale dizer que eles estavam muito agressivos, apontando a arma a todo momento para a cabeça do proprietário e para as funcionárias da soveteria. Levaram todos os aparelhos celulares e levaram também, levaram quantinho de dinheiro, né vizinho? 690 reais. Levaram 690 reais? Foi. Era o seu apurado, olha só, levaram 690 reais, quase 700 reais, gente. Levaram aproximadamente 700 reais em dinheiro, além de aparelhos celulares. Eles assaltaram agora há pouco, cerca de minutos. Olha, cerca de minutos, gente. Assaltaram aqui a soveteria Bambino, aqui na rua Borba. E o portal do Jota está ao vivo. Compartilha a live, porque os dois, um era meio... A característica mais ou menos. É, um magrinho. Era um era magrinho, esse que me assaltou era magrinho, meio japonesinho. Cor bem parda, bem clara ela, bem clara o ele. O pessoal está perguntando o detalhe da motocicleta. Era uma Titã? Uma Titã vermelha, seminova. Titã vermelha, seminova. Isso. Uma Titã vermelha. Gente, compartilhem aí e alerta geral. Alerta geral, tem uma dupla, um com camisa de mototáxi e o outro... Não deu para ver a roupa do outro não, né? Não, não, deu não. Só... Não deu não para mim. Ele não deixava olhar para mim. Eles trancaram você, né? Trancou. Gente, os criminosos trancaram aqui. Olha só a audácia desses criminosos. Eles trancaram o proprietário aqui da soveteria e os funcionários e fizeram arrastão. Levaram os aparelhos celulares e uma quantia de 690 reais em dinheiro. Boa noite, Nelson Pereira e todos que estão comigo. Olha só. Assalto à mão armada na rua Borba. Assalto à mão armada na rua Borba. Assalto à mão armada. Segura aqui para mim, meu colega. Só segura aí. Só segura aí. Olha só. Deixa eu falar o detalhe para você aqui, ó. Deixa eu falar o detalhe para você aqui, ó. Deixa eu... Deixa eu falar o detalhe para você que me acompanha. Gente, a soveteria é na rua Borba. A soveteria é bambino. Ele estava se preparando para fechar a soveteria. Cadê? Está falando com o policial? Está falando com a polícia? A polícia vai chegar aqui. A polícia em minutos vai chegar aqui. Dois criminosos em uma moto. Uma titã de cor vermelha. Um deles está com uma camisa amarela aí. Amarela e vermelha. Uma camisa de mototaxi amarela e vermelha. Eles não são mototaxi. Eles são criminosos. E eles estão tocando assalto na cidade de Itacoatiara. Está aqui a soveteria que sofreu assalto. Trancaram no depósito o proprietário junto com as funcionárias. E levaram 690 reais em dinheiro. A gente está dando alerta. Porque geralmente quando assaltam num lugar, né meu colega? Eles assaltam nos outros locais. Eles fazem arrastões. Então avisar os meninos aí que estão... Os nossos guerreiros, os policiais militares que estão na área. Eu não sei qual é o tenente que está na área. A ROCAM também. Além da ROCAM. Estão dizendo no comentário que a ROCAM vai chegar aqui. Estão dizendo que a ROCAM vai chegar aqui. Vamos aguardar a ROCAM. Olha, gente. Um prejuízo... Foram quantos celulares que levaram? Três ou quatro? Foram quantos celulares? Três ou quatro? Dois. Dois aparelhos celulares foram levados. 600... Como é? 690 em dinheiro foram levados. Então mais de mil reais de prejuízo. Muito mais de dois mil reais de prejuízo. Foram somar aí os valores dos celulares. E agora a gente alerta a polícia militar que está aí na área. E também os guerreiros aí da ROCAM. Os ossinhos da ROCAM. Os ossinhos estão rondando. Ele fica só com o bracinho pra fora assim, olhando. Os ossinhos carinhosos ficam só assim com o bracinho pra fora. Estão caçando. Eles estão caçando um BO. Eles estão caçando um BO. E agora a polícia ROCAM vai atrás desses criminosos. Um é moreno. Parece que tem um que é um pouco... O olho um pouquinho esticado. A característica de um é o olho é meio assim, espichado. Não sei quem é. Não sabemos quem é até o presente momento. Solveteria Bambino, Rua Borba, bairro Iraci. Sofreu um assalto agora há pouco. Cadê os policiais militares? Cadê os policiais militares? Cadê os policiais militares? Mostra pra mim. Será que já são eles? Será que já são os policiais? Será que já são os policiais militares? Não são os policiais militares ainda. Compartilha a live quem está comigo. Um assalto agora há pouco, gente. Os criminosos chegaram assim, ó. De mansinho na moto. Pararam a moto fazendo que eu comprar sorvete no Bambino. O proprietário está de boa achando que o cara vai comprar sorvete. E ele puxou a arma daqui a pouco. O outro desceu também. Os dois estavam armados, né? Os dois estavam armados, gente. Gente, o recomendado... É não reagir. Hã? Um deles estava usando uma camisa de mototáxi. Ninguém recomenda reagir. O proprietário agiu certo. Não reagiu. Ficou calado. Levaram eles para o depósito. Os trancaram. E levaram o dinheiro. Quase 700 reais em dinheiro. E também dois aparelhos celulares. A quem me acompanha, curte a live aí. Compartilha pra gente ver se a gente passa essa informação ao máximo. Porque eu acredito que hoje ainda a polícia vai botar... Eu acredito que hoje ainda a polícia coloca a mão nesses criminosos. Hoje ainda a polícia coloca a mão nesses criminosos. Nós estamos aqui, ó. E o seu menino tá ali. O que ficou no prejuízo. O seu menino tá ali que ficou no prejuízo. O proprietário... O proprietário aqui da sorveteria. Deixa eu falar de novo com ele. Me dá aqui. Deixa eu mostrar pra ele pra não mostrar ele. Não, pra cá. Deixa eu pegar. Obrigado. Deixa eu mostrar pra cá. Pra não mostrar aqui o senhor. Senhor, então... A gente acredita que a polícia vai dar uma resposta, né, meu colega? Por quê? Sim. É ruim a pessoa trabalhar... Doido, mas não é coisa... É criminoso ouvir. Levar tudo que a gente fez, né? Ele levou quase 700 reais seu, né? Mais 700 reais. 690. Um prejuízo de mais de 2 mil por causa dos celulares. Sim. Ainda levou o dinheiro da menina também. Que eu tinha pago ela já. O senhor tinha pago a sua funcionária? Pago ela. 150 eu tinha dado pra ela. Ele levou também. Ele também disse, passa tudo pra cá? Tudo. Meu Deus do céu. Levaram todo o valor em dinheiro aqui, gente. A você que chega... A você que chega acompanhando a nossa transmissão. A gente pede que você curta, comente e compartilhe, tá? Bom, vamos ver se a polícia militar chega por aqui. Já passamos as características. São dois. Os dois estavam armados, tá? Os dois estavam armados. A salveteria Bambino fica aqui na Rua Borba. Próximo já. A rua... Próximo à Rua Manaus. Tá? A gente segue aqui ao vivo, levando a informação pra vocês. Vamos ver se a polícia vem? Por quê? Porque o proprietário vai passar as características. E aí? A polícia vai passar as características dos assaltantes? O proprietário vai passar as características do assaltante para a polícia pra ver se eles pegam, gente. A salveteria do meu primo Moisés, tá dizendo a Rai Araújo. Olha só a situação. Essa é a situação do município de Itacoatiara. Essa é a situação do município de Itacoatiara. Vale dizer que a ROCAM, a Rondas Ostensivas Cândido Mariano, vale dizer que a ROCAM tá na área. Vale dizer que a ROCAM tá na área. A ROCAM tá na área. Meu colega assaltaram na tora aí, meu colega. Meu irmão, eu acredito que daqui a pouco a nossa ROCAM e a Polícia Militar vai dar resposta aí. Pra esses dois emeliantes aí que acham. Vieram comprar sorvete e levaram dois telefones e mais 700 reais, né? E ainda prenderam lá no depósito lá o nosso amigo empresário Moisés aí. Eu acredito que logo, logo, daqui a pouco a ROCAM, a nossa Polícia Militar vai dar resposta aí. Que eles querem fazer um terror Itacoatiara. Tem Polícia Militar aí. A ROCAM tá na área. Tem o nosso comandante, comandante Coronel Lima Júnior aí que tá dando... É questão de detalhe, Léo. É, Léo. Questão de detalhe que daqui a pouco a Polícia vai dar... Daqui a pouco a Polícia vai dar resposta. Daqui a pouco, olha, a Polícia já tá chegando aí, ó. Nosso amigo Jota aqui tá de primeira mão dando papo só setar Itacoatiara. Os emeliantes vieram comprar sorvete, mas levaram foi dinheiro. Obrigado, Beco. Olha só. Olha só, a Polícia ROCAM tá chegando aqui, ó. A ROCAM já chega aqui, ó. O assalto foi aqui, o assalto foi aqui, Guerreiro. O assalto foi aqui, Guerreiros. ROCAM chegou agora. ROCAM chegou agora. ROCAM chegou agora. ROCAM acaba de chegar no local. A ROCAM já tá na área. A ROCAM já tá na área, ó. Rondas ostensivas Cândido Mariano. Agora chegou a Polícia. Agora chegou a Polícia. Agora chega a Polícia, gente. Compartilha a transmissão, ó. ROCAM na área. Vai falar aqui com o proprietário. já acompanhamos aqui, gente. O proprietário passando a informação pra ROCAM. Olha, eu confio nos ursinhos. A Roberta Gomes tá dizendo. Bom, agora a Polícia chega aqui no local. Gente, eu peço que compartilhem a nossa transmissão, ó. Foi um assalto à mão armada. Pra quem chegou agora na transmissão, dois criminosos aqui com arma. Cada um com uma arma. Colocaram na cabeça aqui do proprietário da sorveteria. E levaram, exatamente, levaram uma quantia de dinheiro. Pelo menos 690 reais foram levados. E três aparelhos celulares, tá? Olha, Zuleni. Sou super fã da ROCAM. Tá dizendo aqui o comentarista, né? O meu seguidor aí. Olha só pra quem chega comigo. Não deixe de curtir e de compartilhar. Olha, os policiais já olham. Você tem câmera, gente. Os policiais militares já observam. Você tem câmera de segurança aqui. A ROCAM na área. ROCAM na área. Cala a boca, cala a boca, que a ROCAM tá pegando todas as informações. Um assalto à mão armada, gente. Dois criminosos. Olha aí, ó. ROCAM vai agora... Vai girar. A ROCAM já pegou aqui informações e vai atrás dos criminosos. Vão caçar. É como eu falei pra vocês, né? Eles vão caçar os criminosos. Meu tio tá aí fazendo apareção. Sargento Silva da ROCAM, o Augusto Santos. Olha só. Como eu tô falando pra vocês, os criminosos, eles estavam muito aqui agressivos, segundo o proprietário. Estavam agressivos. E acabaram... Acabaram, ó. Assaltando. Os dois tão com arma. Uma titã de cor vermelha. A informação é que uma titã de cor vermelha. Uma titã de cor vermelha. Agora vai sair ROCAM. Vai sair a viatura agora. Vai sair a viatura agora. E a viatura sai arrancando. A viatura sai arrancando. Daquele jeitão, ó. Mil graus. Mil graus. Olha, esses daí não brincam não, ó. Sem dó, sem piedade, tá dizendo a Meire. Esses caras... Meu irmão, eu acho que eles vão pegar. E aí? Eu acho que eles vão pegar. Eu acho que eles vão pegar. Mil graus. Eu acho que eles vão pegar. Olha você que me acompanha de qualquer município, qualquer município dos estados brasileiros. Obrigado pela sua audiência. Não deixe de compartilhar essa transmissão. A gente tá acompanhando aqui um assalto à mão armada. Acabou de acontecer. Um assalto à mão armada acaba de acontecer. Olha a Roberta Gomes. A ROCAM vai já descobrir a rota de fuga dos indivíduos. Aguardem, tá dizendo a Roberta. Olha só. O local exatamente onde aconteceu o assalto foi aqui na Sorveteria Bambino. Aqui na Rua Borba. Sorveteria Bambino. Vale dizer que eles trancaram o proprietário, gente. Vou lembrar pra vocês. Eles trancaram o proprietário e os funcionários dentro do depósito. E levaram toda a renda. 690 reais. Mais 150 da funcionária. Já tinha recebido o seu salário. Salário semanal. Imagina ser semanal. E aí o que que acontece? Levaram também. E aí o que que acontece? Levaram de dois aparelhos celulares. O do proprietário e de uma funcionária. E agora? Olha, Meire. Meire. O Alóis. O Valóis. Jota, sou sua fã assistindo aqui de Manaus. Obrigado, Meire. Obrigado por compartilhar, por comentar a nossa live, tá? Muito obrigado pela tua audiência. Bom, gente, vai aguardando aqui, gente. Nós vamos aguardando. Vou aguardar aqui e ver se a polícia vai voltar. Pode ser que a polícia volte agora. E com os criminosos. Nós vamos aguardando aqui. Toda a informação. Gente, eu vou colocar o meu contato na tela. Qualquer informação aí, ó. Aviso o portal do Jota. Tá aí o nosso número. Aviso o portal do Jota. 991-34-2862. 991-34-2862. É o contato do portal, tá? Qualquer coisa, você avisa aí. Nós estamos aqui na Rua Borba. Exatamente na Rua Borba. Na altura aqui da Rua Manaus. Quase esquina com a Rua Manaus. Onde aconteceu um assalto à mão armada. Vamos ficar acompanhando aqui, ó. Vamos ficar acompanhando a movimentação. Pode ser que a ROCAM retorne dali. Pode ser que a ROCAM... Agora a ROCAM vai encontrar, mano. Uma coisa é certa. Deixa eu dizer pra vocês. Se a ROCAM pegar os criminosos. Eles vão voltar. A ROCAM vai voltar aqui na soveteria. Pra devolver o celular. Ou avisar o proprietário. Vão levar pra delegacia. Levar pra delegacia os aparelhos celulares. E também o dinheiro, né? Se eles conseguirem recuperar. Fica ligado no portal do Jota. Porque a gente vai voltar falando desse caso. Daqui a pouco a gente volta falando desse caso. Bom dia, bom dia. Danúbia de Campinas. Obrigado, Danúbia. A Luiz Andrade, boa noite. O Alex dos Santos. Assistido aqui de Tijuca, Santa Catarina. Obrigado pela audiência de vocês. Todo o pessoal dos outros estados que acompanham aqui. Nós estamos em Itacoatiara, estado do Amazonas. Aqui é mil graus, mano. Assalto, assalto atrás de assalto. Aqui é mil graus. Olha, você que me acompanha de qualquer ponto da cidade de Itacoatiara. O assalto foi aqui na Bambino. E você que me acompanha de outros municípios, muito grato pela sua audiência. Pra quem curte o nosso trabalho. Não vai voltar, não. Se eles pegarem, eles vão dar um carinho nele. Está dizendo o Alex Castro. Pois é, o que tu acha, Alex Castro? Deixa eu voltar pra minha câmera aqui. Cala a boca, cala a boca. Cala a boca. Cala a boca, mas continua comentando. A gente está aqui acompanhando essa situação, gente. Aqui, ó. Sorveteria Bambino. Trancaram o proprietário lá. Deixa eu mostrar daqui que é melhor, que está mais claro. Trancaram o proprietário. O portal do Jota segue ao vivo, levando informação pra você, ó. A sorveteria Bambino é ali, essa amarela. Eles assaltaram. E levaram 690 reais. E dois aparelhos celulares. Vamos acompanhar a movimentação aqui na Rua Borba? Como é que tá? Vamos acompanhar a movimentação aqui na Rua Borba. Eita, rapaz. Movimentação aqui. Esse domingo tava até tranquilo, né? E aí, vizinha. Fala comigo. Vocês viram alguma coisa aí? Não. Vocês viram só o barulho ou não? Só o barulho. O pessoal gritando aí, né? Na hora que eu saí, que eles chegaram de moto aí. Na hora que tu saí, os caras chegaram? Aham, mas a gente não imaginava, né? Tava de moto táxi. Você achava que era o moto táxi? É, porque eles sempre pararam pra comprar as coisas aí. Aí quando foi, foram fechando. Aí eles entraram e fecharam a porta? E botaram os dois lá atrás. Ah, os criminosos entraram e fecharam logo a porta? Foi. E botaram ele no depósito que tem bem atrás. Quando compra o sorvete tem bem atrás. Trancaram eles no depósito. Tá bom, vizinha. Obrigado. Olha só. Olha só, estamos ao vivo no portal do Jota. Pra você que tá me acompanhando. Foi um assalto a mão armada. Os dois estavam com revólver, tá? Eu acredito que os dois estavam com calibre 38. Os dois estavam armados. Colocaram a arma na cabeça do proprietário com a funcionária. Vão já achar. Boa noite, tá dizendo Elias Ramires. Vão achar, vão achar porque a Rocam, mano, ela vai varando. A Rocam vai varando com beira. Ela vai varando com beira. E vai até ela encontrar. A Rocam, ela não brinca não. Ela vai com beira e tudo, né? Vizinho, vamos torcer. Vamos torcer que a Rocam pegue e recupere seu celular e o dinheiro, né? Pelo menos o celular, né? Sim. Pois é, né? E a sua funcionária, coitada, trabalhou a semana e acabaram levando o dinheiro dela. O dinheiro dela todinho também. Da semana dela, né? É muito absurdo isso, gente. É um absurdo que a gente acompanha. Eu acredito no trabalho da Polícia Militar. Eu acredito no trabalho também da Rondas Ostensivas Cândido Mariano. Os policiais, eles vieram rapidamente aqui. Viu só? Eles vieram, chegaram muito rápido aqui. Eu achei que eles chegaram muito rápido aqui. Né? A Rocam chegou muito rápido. E a gente tem fé que eles vão encontrar, né? Vai sim. Se Deus quiser. Se Deus quiser, esse menino. Se Deus quiser, vai encontrar. Olha quem acompanha o Portal do Jota. Lá vem uma viatura. Lá vem uma viatura. Lá na larga lá, aparente. Ou tá indo? Bora aproximar a imagem. Tô vendo um giroflex. Eu tô vendo um giroflex lá bem, aparente. Será que tá vindo ou voltando? Ou tá indo? Lá em cima, lá, ó. Como é varrendo com beira, Roberta Gomes? Eu não sei. Interpreta como tu achar melhor aí, minha colega. Interpreta como tu achar melhor, minha colega. É que eles não vão com carinho, não, entendeu? Eles não vão com carinho. Eles vão mil graus. Mil graus. É isso que é com beira. Olha lá, Rua Borba. Estamos aqui na Rua Borba. Esse... Ele tá comentando aqui quem é o Val... O Wallace tá dizendo esses lixos tem que ser... Se dá mal. A Mili Silva comenta... Bom dia, eu gosto muito de você. Aqui de Santa Catarina, Itajaí. Ô, Mili, obrigado pela audiência. Tá obrigado aí. Muito obrigado por gostar do meu trabalho. A Marina, estou vendo de Manaus. Obrigado, Marina. O Nelson tá vendo do Poranga, né, Nelson? Nhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhan Obrigado, Roberta Gomes Tô vendo a cidade de Manaus Alex, obrigado Alex Castro Pela tua audiência aí na capital do estado do Amazonas Aqui em Itacoatiara tá alterado Assalto à mão armada Aqui em Itacoatiara tá alterado É assalto à mão armada, meu compadre Olha só Assalto à mão armada Solveteria Bambino, Rua Borba Solveteria Bambino, Rua Borba E a gente aguarda aqui pra ver se os policiais retornam Ficar um pouco mais ao vivo Peço que você curta aí a transmissão Você que tá me acompanhando Não deixe de dar o like, tá? É importante pra gente O Daniel, Daniel Mazia Boa noite, Jota, manda um salve Um salve, Daniel Onde tu tá, Daniel? Onde tu me acompanha? Qual é o bairro? Qual é a cidade? Deixa eu ver aqui Estrela Silva, estou assistindo de Ita, Jota Obrigado, Estrela de Itacoatiara Aqui da nossa cidade Tô vendo aqui do meu celular, Bruno É por isso que o meu Copyright O meu slogan O meu slogan O meu slogan, a minha frase final aqui é sempre A notícia em sua mão É por isso que tu tá vendo no celular O celular tá na tua mão, né? Então é por isso que o Portal do Jota leva sempre a notícia Em sua mão Olha, Bia Menezes, obrigado pela audiência A audiência Bia Valdir Leutis Aqui também de Itajaí, Jota Olha, já tem dois de Itajaí O Valdir sempre me acompanha Valdir Leutis De Itajaí, agora eu tenho outra seguidora de Itajaí, Valdir Da tua cidade aí Sempre me acompanha O Valdir é seguidor fiel, né Valdir? Obrigado aí por sempre assistir a nossa transmissão Deixa eu ver quem mais Boa tarde Tá dizendo a Meire Salles Boa tarde pra você Eu acho que aí é de tarde, né minha amiga, na tua cidade Muito obrigado pela tua audiência, tá? Enani Matos Boa noite, eu tô assistindo de Boa Vista do Ramos Enani Matos, obrigado aí Um abraço pro pessoal de Boa Vista do Ramos BVR Como é? BV Boa Vista do Ramos, né? BVR Itajaí, próximo dia Tijuca Tão dizendo aqui Eita, rapaz Eita Chegou o mototáxi aqui Passou o mototáxi aqui perto O que foi que houve? Ah, tá Chamou a corrida lá Chamaram a corrida ali, o rapaz O cara acelerou perto de mim aqui Marina Macedo De Manaus Morei Morei Aí na Moura Conheço A Rua Borba Ah, tá Obrigado De Monteiro Javari 2 Ligado na live Obrigado, De Monteiro Pela tua audiência Não deixe de dar o like aí Que é importante pra gente A gente vai levando aqui a informação ainda pra você O assalto ocorreu aqui, ó O rapaz até entrou já, parece O assalto aconteceu aqui Levaram dois aparelhos celulares 690 reais Do proprietário Mais 150 da funcionária E agora A polícia militar De força especial A Rondas Ostensivas Cândido Mariano Saiu Pra encontrar Maria José Miranda Boa noite, Jota Olha o Alice Carvalho Do Belém do Pará Eita Quem vai ao Pará Parou Tomou o açaí Ficou Obrigado o pessoal do Pará Me assistindo César Muniz Também comigo O Antônio Pereira Nem Segurança pelo menos Tá, tá, tá O Lucas comigo também Lucas Viana Saide Saide tá comigo aqui, né Que fala de Moçambique Boa tarde aí Brasil Olha o pessoal de Moçambique Acompanhando a live Obrigado aí meu amigo De Moçambique Aqui a gente vai seguindo Acompanhando aqui A movimentação aqui na Rua Borba Aldenora Souza Boa noite Muito boa noite Aldenora Olha o Saide é de Moçambique É Saide ou é Saide, né Agora a gente vai aqui Aguardando ainda Alguma outra posição, né Vamos ver se a polícia retorna Vou fazer assim Eu vou finalizar essa transmissão E a gente vai Fica ligado no portal do Jota Aqui a gente leva a informação na hora Fica ligado Beco Fica ligado Beco Fica ligado que eu vou voltar Beco Daqui a pouco Beco Eu vou já voltar ao vivo Deixa eu fechar aqui que eu vou falar com Beco Deixa eu fechar a live que eu vou conversar com Beco Uma situação aqui Deixa eu fechar a live que eu vou falar com Beco Uma situação O Raimundo Castro Oi Jota, boa noite Muito boa noite Raimundo O Alex, será que vão vir com os ladrões? Eu acredito que vão vir Eu acredito que eles vão vir, mano Tô falando pra você Você não acredita? Os ursinhos carinhosos Vem mesmo, né Beco? Não vem, Beco? Vem mesmo A Rocam, ela vai Não só a Rocam Como a polícia militar Ela vai dar resposta A questão aí Mas pra isso A sociedade de Itacoatiarense Precisa participar também Né? Esses dois emeliantes aí Que tão fazendo a onda de assalto aí Começaram aqui pela Pela Rua Borra No nosso bairro de Iracir E parabéns A Rocam daqui a pouco Vai achar vocês Achar não Já tá caçando Esses cidadãos Tá sendo caçado pela Rocam Valeu, meu irmão Valeu, obrigado aí Eu vou finalizar aqui, gente Em nome de Universo da Construção Postos Ferreira Eu tenho apoio também De Tutipane Pão Quentinho Chega Manteiga Derrete N1 Drive Transporte por aplicativo Drogarias 24 horas E drogarias Baratão dos Remédios Além das drogarias Populaleia Jucatu Viaja com a Jucatu Quem veio pro Fecane Compra passagem antecipada Pelo Zap Arleção Celular Plus Alfa Refrigeração São os parceiros aqui Do Portal do Jota Eu finalizo Mas já já eu volto Fica ligadinho no Portal do Jota Já já que eu volto